No final de setembro, a banda Apulso, daqui de Campina Grande, lançou o primeiro single de seu álbum de estreia, a música Cante Como a Melodia. E a partir de hoje, o clipe oficial desse trabalho já está disponível no YouTube. Vamos conhecer mais na matéria. Formada em 2016, a banda Apulso é uma banda de rock campinense composta pelos músicos Joel Lima, Adriano Farias e Adriano Peixoto. Recentemente, a banda lançou a música Cante Como a Melodia. Essa música foi composta por um amigo nosso, o Vitor Lima, né? Ele trouxe essa música pra gente de um momento que ele estava vivendo. E a música traz muito essa noção de que você precisa confiar no seu próprio processo, naquilo que você quer fazer, que se às vezes você escutar muito o que está ao redor, você vai se perder no que você quer, né? E foi muito interessante o Vitor ter trazido essa composição pra gente, porque isso combina muito com o que a gente entende que é o ideal da nossa banda, né? Se você olhar as nossas outras letras que foram compostas por nós, a ideia também é bem parecida. A música é o primeiro single oficial do álbum de estreia da banda, o álbum Quanto Tempo Faz, previsto para ser lançado no próximo ano. O álbum vai abordar alguns temas, como a passagem do tempo, principalmente em relação ao, já dando adiantada, um dos próximos singles, que é Quanto Tempo Faz, que é justamente essa velocidade que a vida moderna está levando a gente, né? Também temos algumas abordagens, como a necessidade de falar, uma superação de um amor, também relações entre pessoas e como nós nos comportamos na sociedade. É bem diversificada a mensagem do álbum. Até a chegada do álbum, em 2025, a banda prevê o lançamento de mais dois singles. Mas a escolha de Cande Com a Melodia para ser a primeira música liberada tem um motivo todo especial. Desde o primeiro momento que a gente tocou essa música com o Vitor, um tempo atrás, a gente já gostava muito da música, né? E aí a gente teve todo o trabalho de gravação e produção da música e finalizou ela do jeito que ela está. E aí a gente fez meio que uma audição interna com as pessoas que nós gostávamos, né? Que estavam próximos, amigos, familiares. E é incrível como todas as pessoas gostaram dessa música. Elas sempre colocavam ela em primeiro lugar no ranking das músicas do álbum. Então a gente entendeu, e a gente, por gostar muito da música, a gente também entendeu que essa seria a melhor música para lançar primeiro. Porque eu acho que as pessoas vão mais gostar, vão mais gostar da mensagem e vão curtir mesmo, de fato, sabe? E não importa o quanto a gente gritar, o fim do dia estamos as pães. As pessoas estão mais perdidas que o espantalho do mundo de ás. Pessoal, vocês podem escutar Canto com uma Melodia nas plataformas digitais, YouTube, Deezer, Spotify, o clipe já está disponível. E segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, arroba BandaPulso, para poder saber mais novidades. Em breve a gente vai estar lançando mais novas músicas do nosso novo álbum, Quanto Tempo Faz. Sem obsessões Sem, 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 sem Obsessões A gente vai estar lançando mais novas E vai estar lançando mais novas músicas do nosso álbum, O seu семь é um milenco frio com uma caminhada das novemb destroys.